Música Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um quadro Mobilidade e Turismo. Eu sou a Lissina Barros, da ARB Brasil, e nós estamos aqui hoje para falar sobre turismo. Uma semana turismo, uma semana mobilidade. E hoje o nosso tema é turismo. Então vamos relacionar um pouquinho do que vem acontecendo, né? Nós tivemos, finalizou este final de semana, a colheita da uva. A colheita da uva ocorreu lá no Pesqueiro, no Recanto das Cerejeiras. Quem não conhece deve passar por lá, porque é muito gostoso, eles têm muita atração para a criança. Assim, mais novidades, cada vez mais. Mas, colheita da uva, por que colheita da uva, né? Nós precisamos estar hoje, diante desse mundo que nós vivemos aí, todo mundo super adequado, estressado, né? Como é bom sair, ter um encontro com a natureza, né? Você poder curtir um pouquinho esses momentos, né? Com a família, com o amigo, seja sozinho. O escutito, esse contato com a natureza, né? E o importante também, a gente... Hoje nós precisamos saber de onde a gente está, está vindo o nosso produto, né? E a colheita da uva bem surge, já é uma tradição em muitos países também. Aqui a gente já tem também bastante no sul, né? E por que não em Botucatu? Então, nós lançamos aqui em Botucatu a colheita da uva, uma uva diferenciada. Quem esteve lá, quem participou, gostou bastante do passeio. Nós estamos no passeio que é contratou, que vai com uma carretinha, música, muita música, muita alegria, né? Então, várias famílias visitaram. E aqui eu deixo o nosso agradecimento também a todos que participaram. Aqueles envolvidos, especialmente o pessoal que descrive nossos parceiros. Nós somos muito obrigada, né? Que Deus abençoe a todos que estiveram presente. Os que não estiveram também. No próximo ano nós veremos novamente, vocês já estão combinados de não participar desse projeto, né? Que realmente traz uma cultura, uma tradição, que não é só ir lá na real e colher uma uva. Eu falo assim, para chegar nesse momento tem todo um trajeto, tem toda uma história, tem todo um sofrimento, a valorização do trabalho da mural. Então, é importante. Então, nós somos muito obrigada a todos, foi um sucesso mais uma vez, graças a Deus. E aguarde que nós estamos com mais novidades por aí no turismo. Nós vamos lançar o Randish. Em breve vocês podem acompanhar nosso quadro, vocês terão muitas novidades. E, inclusive, o lançamento do Randish. O Randish, em italiano, significa raízes. Então, nós teremos um tour de sabores. Em outro caso, região, esse tour de sabores, nós teremos em cada mês uma colheita de uma fruta diferente. Nós teremos colheita do pêssego, colheita da maçã, colheita da castanha. Em propriedades diferentes, cada propriedade com a sua particularidade, com a sua riqueza. Então, são experiências que nós estamos trazendo para vocês, para que vocês possam desfrutar. E que vocês possam ter esse contato com a natureza, que realmente a gente aprende muito com isso, né? Então, pessoal, aguardem nossas novidades. Curtam nossas páginas nas redes sociais. Curtam e compartilhem. Porque vem coisa boa por aí.